Olá, como vai? Olha, com certeza você já teve que fazer uma apresentação oral na sua escola, não teve? Ou então, já teve que se posicionar diante de uma questão apresentada pela sua professora ou pelo seu professor. Como é que você se saiu nessa tarefa? Conseguiu expressar o que pensava de um jeito claro, coerente, respeitoso? E isso é o que nós vamos estudar nesta aula, como argumentar oralmente. Pense em um debate, por exemplo. Sua professora ou seu professor propôs um tema que você e seu colega tinham que defender opiniões diferentes. Tem gente que não sabe argumentar e já sai brigando, xingando. Isso, além de ser uma falta de educação, é uma prova de que essa pessoa não sabe argumentar, não tem repertório. Argumentar é muito importante, tanto na nossa vida pessoal quanto, mais tarde, no mundo profissional. Pessoas que sabem argumentar são mais respeitadas, tendem a ser escutadas pelos outros, conseguem ser mais persuasivas. Muito bem, então, o que a gente precisa saber para fazer uma boa argumentação? Bom, primeiro, a gente tem que conhecer o assunto sobre o qual vamos falar. Você tem que escolher um lado para participar do debate. Ok, então procure informações. tente entender quais os pontos positivos e negativos dessa opinião, dessa posição, mas esteja aberto para entender a opinião do outro debatedor. Respeito é importante. Não é só respeito àquilo que a gente fala, mas respeito também pelo que o outro está dizendo. Então, temos que nos planejar, conhecer bem o assunto, pensar nos argumentos que fortalecem a sua opinião a respeito desse assunto, pensar também nos contrapontos, aqueles argumentos que a outra pessoa pode usar para questionar suas ideias. Porque uma argumentação moral, existem questionamentos. Argumentar não é fazer o outro pensar do jeito que a gente pensa, é expor a nossa forma de entendimento da situação, ouvir a forma de entendimento da outra parte, e ser capaz de ponderar, avaliar as duas ideias, e até, se for o caso, mudar de opinião. Quando argumento com você, quero expor o meu ponto de vista. Pode ser que você tenha um ponto de vista diferente? Só por isso você está errado e eu estou certo? Não, não é? Você pode estar certo e eu posso estar errado. Ou nós dois podemos estar certos, ou nós dois podemos estar errados. Argumentar significa se preparar para apresentar o que sabemos, o que entendemos, o que percebemos sobre alguma coisa. Mas também significa ouvir o que o outro tem a dizer e chegar a um consenso. Para isso, é preciso conversar a respeito, saber concordar, saber discordar, sem brigar com o outro, sem tentar ridicularizar o outro. Você não gostaria de expor uma ideia e ouvir a outra pessoa dizer qualquer coisa assim, Nossa, que ideia besta! Gente, pode até ser que a sua ideia seja meio boba, não é? Mas ninguém precisa ser tão mal criado de dizer isso desse jeito. Afinal, todo mundo tem opiniões diferentes. Não seria mais legal que a outra pessoa discordasse de você dizendo assim? Olha, eu penso diferente. Você não acha que seria mais legal se, por exemplo, blá, 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 blá? Então, vê que diferença. O outro discorda sem bater pela ignorância. Porque quando a gente desqualifica o outro, a gente é que é besta. Agora, se os dois ficarem só nisso também, ah, eu penso, ah, eu acho, também vai ser difícil chegar a um acordo, não é? Porque o que eu penso, o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu acho. Se estamos conversando, debatendo, argumentando, pensamentos e achismos não vão ajudar muito. Para convencer a outra pessoa de que minhas ideias podem ser mais adequadas, eu preciso de dados. Vou pesquisar notícias, livros, reportagens, entrevistas com pessoas que reconhecidamente conheçam aquele assunto. Eu tenho que me basear em fontes confiáveis para não falar bobagem. Não é procurar na internet e pegar a primeira coisa que apareceu. Tem que fazer uma curadoria da informação. Tem que buscar mais de uma fonte, sempre de veículos confiáveis, é claro. Senão, a gente corre o risco de passar para frente uma mentira, de falar uma ideia errada, fazer fake news. Então, vamos lá. Como é que você pode melhorar a sua argumentação? Primeiro, conheça o assunto, estude esse assunto. Segundo, procure fontes confiáveis que tratem desse assunto. Terceiro, use essas fontes para reforçar o seu ponto de vista. Mais quatro, seja educado ao divergir da opinião da outra pessoa. E cinco, tente entender os argumentos usados por essa outra pessoa. Finalmente, seis, pondere dentre todos os argumentos apresentados, aqueles que parecem mais adequados para tratar o assunto e resolvê-lo. Isto vai tornar o debate e a discussão muito mais ricos. Quando sabemos argumentar, acabamos aprendendo muito, porque deixamos de ver as coisas só com os nossos olhos e o nosso coração, e passamos a enxergar as coisas de um modo muito mais amplo, muito mais rico, muito mais diverso e muito mais inteligente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se encontra por aí, tá bom? Até mais! Tchau! 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 Tchau!